Microsoft, phishing contornou MFA, MFA é a sigla de autenticação multifator, e nesse caso aqui em específico, da ferramenta lá da Microsoft, em ataques contra 10 mil organizações. Vamos dar uma olhada aqui, veja, esse ataque aqui, eu vou me jogar para baixo, esse ataque se deu da seguinte forma, ah, primeiro, detalhe, o nome desse ataque é adversário no meio, para inglês, adversary in the middle, que é uma variação do ataque man in the middle, só que ele mistura phishing, os caras utilizam, eles mesclam o phishing, o ataque de phishing, mais esse ataque aqui, o ataque man in the middle, e esses caras conseguiram comprometer 10 mil empresas, através desse ataque, que consiste no seguinte, o atacante, ele não só envia um e-mail de phishing para a vítima, seguindo todo aquele trâmite, né, então o que ele fazia, ele mandava um e-mail, esse e-mail continha ali um anexo malicioso, um anexo em HTML, que é dificilmente detectado como nocivo, pelas ferramentas de e-mail, as mais comuns, digamos assim, inclusive pelo antivírus, e aí, este arquivo de HTML, ele fazia com que o usuário fosse direcionado para uma página, para qual página? Para esta página, a página do atacante, a página ATM, a página que era projetada para realizar este tipo de ataque aqui, era uma página, espelho da página real, era um proxy da página real, é a página que imitava justamente o serviço, o serviço real que a vítima estava vendo, então, ela clicava no e-mail, era redirecionada para essa página, e ela talvez, o fluxo de trabalho dela, e não vou julgar, tá, as pessoas estão preocupadas em entregar o seu trabalho, e estão preocupadas em realizar sua tarefa, então, elas entram no automático e fazem aquilo todo dia, então, aquilo acaba se tornando um hábito, e aí, elas estão lá no serviço online, e elas precisam se logar lá no Office 365, enfim, a ferramenta que seja, para compartilhar arquivos lá dentro da empresa, às vezes, o indivíduo trabalha remoto, ou, às vezes, é uma empresa que tem várias filiais, então, é algo que explora, justamente, o hábito ruim do indivíduo, e aí, o que faz essa página? Essa página, ao mesmo tempo que ela coleta os dados do indivíduo, através do sequestro de cookies, que quando você digita credenciais ali na página, elas são armazenadas no cookie, através de um token de autenticação, temporariamente, para quê? Para que você não fique logando ali o tempo todo, né? Então, ele fica armazenado, enquanto o navegador, ele fica aberto, então, naquela seção, este token é armazenado junto com os cookies, e aí, o que fazia essa página? Coletava, ao mesmo tempo em que ele acessava o servidor real, então, ele simulava para a vítima a página, a página que era idêntica à real, era um proxy, inclusive, ela era autenticada, lá com o HTTPS, o cadeadinho, e, ao mesmo tempo, ele estava atacando, ele estava inserindo as credenciais do usuário na página real, para poder coletar, ter acesso aos e-mails, e, através dos e-mails, e são e-mails compartilhados, né? É o... se chama BSE, e-mails compartilhados entre empresas, eles acessavam, então, esses e-mails, coletando ali uma série de arquivos dados importantes, armazenados nesses e-mails, através desse ataque. E veja por que ele conseguiu explorar o multifator. E aqui está a explicação de como ele conseguiu borlar o esquema de autenticação, de multifator. Por que ele conseguiu borlar aí este mecanismo de segurança poderoso, que nem nem 2FA, não é um segundo fator de autenticação, é múltiplo fator de autenticação. Por quê? Porque ele pôde perpetrar o ataque em várias pessoas da empresa ao mesmo tempo. Então, ele conseguiu mostrar ao mesmo tempo a página falsa e coletar ali essa autenticação, essa multi-autenticação, essas várias autenticações, e inserir instantaneamente na página real. Então, o indivíduo, né, a vítima, inseria lá o código de autenticação, e lá do outro lado, tudo de forma automática, ele ia preenchendo essas credenciais e essa autenticação multifator no site real, permitindo, então, que ele invadisse aí as contas, desta forma. Utilizando uma mistura eba aí de ataque de phishing mais ataque man in the middle, coletando ali as credenciais em tempo real. Bizarro, né? É ao mesmo tempo fascinante, mas ao mesmo tempo bizarro.